E já vou dar bem a real pra vocês lá, fizer viagenzinha pra gringa aí, os caras tentam tirar o cara pra trouxa toda hora pra palhaço, não é só maravilha não, a gente chegou aqui, os caras ofereceram já de bancado um upgrade, disseram que esse upgrade ia dar um quarto foda e o pai realmente deu, e um mordomo, um super mordomo, 24 horas e o caralho, não sei o que, com direito a espumante, o cacete e tal, a gente tá tentando pegar uma espumante e não consegue, tive que dar uma pernada de uns 500 metros pra ir lá na recepção, encher o saco brigar, aí os caras disseram que não tava em casa a espumante, vocês tem noção disso? Depois de eu pagar e fazer o upgrade, eu entrei no bar dos caras, peguei a espumante e saí caminhando, ó, então tá, quero ver o que vai encostar em mim, e deu, ninguém é palhaço, tomar no cu, nem força de engaçada em português, e eu não entendia eles, e eles não me entendiam, e cachorramento comendo por cima, não, paguei, quero o meu dinheiro de volta, não compreendo, não, não compreendo nada, quero o meu dinheiro, não, é, ah, não compreendo, não está incluso, não, não quero saber o teu cu, tá, então tá, não bota as mãos em mim, E aí, ó, meu amor, não aceito, ó, e agora, vamos tomar uma espumante, ó, amor, gostou? Meu Deus, meu Deus, tu me deixou de volta, com medo? Não, eu falei, daí os, eu cheguei lá no bar, falei pro cara, deixa eu ver a garrafa, aí me mostrou a garrafa, peguei a garrafa, saí caminhando, os caras, hein, louca, venha, com a mão, chamaram por todos os idiomas, vai te fuder, vai te fuder, tomaram teu cu, e ó, vai te fuder, não vou nada, e pernada, você não tem noção da pernada que é, a gente tá na beira da praia, o bagulho é no início lá, então é uns 500 metros caminhando e ninguém atrás, não, se eles viessem, eu ia estourar a garrafa, tocar no chão, tocar pra cima, azar, não tomo, ninguém vai tomar, não, você não tem noção, a gente comprou esse pacote, e é um preço bom, tá, só que chegando aqui, eles ofereceram um upgrade, esse upgrade tinha um serviço de quarto, 24 horas, é isso, aí, tinha um mordomo, que eles chamam de majordomo, aí o cara ia ficar 24 horas, que precisasse, ah, pega o champanhe, pega a cerveja, o cara ia ficar, levar a gente naqueles carrinhos de golfe, só gente, individual, o bagulho é, aqui, eles dão até uma pulseira, que não pode perder VIP, aí, o único bagulho foda, até agora, que eu achei, o quarto, que é diferente, que são poucos, assim, diferentes pro mar que a gente pegou, tem umas tendas daquelas românticas, sabe, os gazebos pra casal na beira da praia, que a gente vai usar amanhã, acessos diferenciados em alguns restaurantes, mas esse serviço de quarto, e esse majordomo, que eles falam, que é o serviço que mais interessa, não tem, o cara não responde o WhatsApp, e aí, volta e meia, tem bagulho que você, não, tem que pagar por fora, pagar o teu cu, e eu vou roubar eles até o dia de eu ir embora, vamos se fuder pra lá, que isso? Uma espumante fodida ainda, que espumante é esse aqui, nem conheço, hein, Robert Valls, tomando cu bruto, que a nega velha não gosta, eu sou clínico geral, não bebo, mas quando bebo é tudo, e se tiver que se avançar numa linha, não sei o que se avançar, mas uma espumante fodida, aí vão cobrar o que? 150 dólares, que aqui é tudo em dólar ou peso dominicano, né amor? O peso dominicano não vale porra nenhuma, o dólar vale 54, o peso dominicano, enquanto nós é 1 pra 5, né, no real, então é tudo uma paulada, eu já peguei o bagulho que é um all inclusive, que eu não quero gastar nada, paguei um pacote, eu não vou gastar nada, deu, botei isso na minha cabeça, se tiver que roubar eles até o dia de ir embora, brigar, eu vou fazer, vou se fuder, acho que o cara é palhaço, eles veem os americanos que são trouxas, acho que o brasileiro é trouxa, e brasileiro do Saranda? Não é qualquer brasileiro, é brasileiro de Porto Alegre, da zona norte do Sarandí, negrão, que já apareceu no balanço geral, não é negão qualquer, vou se fuder, me enlouquecer aí, fazer bagulho, eu cagar nessas piscinas de vocês aí, mijar por tudo, vai, eu tenho uma história boa de vida, meu, fazer valer tudo isso aí. Não, vocês não tem noção, já entrei numa, já, meu, nego ficar embaçando na minha, eu vou embaçar na deles também, vou largar daqui, vou cortar os cabos das TVs, vou fazer um bolo, meu, molhar os eletroeletrônicos deles, querem me dar prejuízo, vou dar prejuízo, vão se fuder, tomar no cu. E aí, hein, vamos sair da frente aí, eu vou ter que me estressar com vocês, vamos lá, vamos lá que eu comecei a assistir Breaking Bad ontem, com a menina da velha, Ah, e eu quero zerar a série ainda hoje, se eu puxar o pacão vai sujar, que eu tô vendo que tem um veterano lá com um carro fudinho, parece os Flintstones, lá na frente fazendo uma piasqueira, não tem caminhão na estrada, não tem ônibus, não tem nada. E aí, hein, 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 Tchau, tchau.